O ZUM TV Jornal começa a edição desta terça-feira com uma convocação a todos os jovens que se alistaram no serviço militar. Andressa Brauer. É hora dos jovens ficarem em dia com o serviço militar. Aqui do meu lado, o chefe de instrução do tiro de guerra de Nova Friburgo, o subtenente Moraes. Quem deve comparecer? Todos que se alistaram? Todo jovem que completou 18 anos, completará 18 anos desse ano, que se alistou, vai participar agora da segunda fase, que é a fase da seleção geral. Então todos virão, participarão do processo seletivo e nesse processo serão aplicados testes, testes intelectuais, testes físicos, testes de saúde e depois que acabar essa seleção, os melhores serão aproveitados para a incorporação do ano de 2016. Quantos serão convocados? Alistados foram 1.614 e nós temos para convocar para o ano que vem 70 vagas. Vamos ressaltar então a importância de alistarem comparecendo? É um dever cívico constitucional. Todo jovem que completa 18 anos, no ano que completa 18 anos, tem que se alistar para cumprir o dever cívico. E não pode faltar a nenhuma fase do processo. Então começou com o alistamento, vem agora na seleção geral. Futuramente vai ter a distribuição, depois outra seleção complementar, até chegar na incorporação ou matrícula, que vai ocorrer lá em 2016. Começou hoje, né? E até que dia que vai? Essa seleção geral, ela começou hoje e ela vai transcorrer até o dia 5 de novembro. Dentro dos alistados, 1.600 foram distribuídos um efetivo para cada dia da semana, para não tumultuar aqui a recepção dos candidatos. Tá certo. Muito obrigada então pela sua participação. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. E o tiro de guerra também está convocando os ex-atiradores dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, para o exercício de mobilização de organização militar operacional, que será realizado de 9 a 21 de novembro. Os reservistas irão receber uma carta com o local para a apresentação.